Era um pouco mais de 7 horas da noite quando um forte barulho assustou os moradores que residem próximo a BR-262 e que fica na saída para Três Lagoas aqui em Campo Grande. Foi um acidente envolvendo um carro, um ônibus e uma motocicleta. Segundo informações de um dos atendentes do Corpo de Bombeiros, o carro vinha sentido centro-bairro e teria supostamente desviado de uma moto, que estaria sem farol e aí acabou perdendo o controle, invadindo a outra pista e ainda batido na moto. No coletivo haviam 12 passageiros vindo de Bauru, mas ninguém se feriu, porém a frente do coletivo ficou bem danificada. Já no carro estavam dois passageiros e apesar de um dos lados do veículo ter ficado praticamente destruído, eles só tiveram ferimentos leves, um milagre. Inclusive, uma das rodas do carro foi parar bem longe do local de onde houve a batida. Já o motociclista ficou mais ferido, mas saiu consciente, com fraturas na costa e foi encaminhado ao atendimento. Sobre a moto estar supostamente sem o farol, o bombeiro não afirmou nada e disse que isso ainda deve ser analisado. Com o acidente, o tráfico na via ficou mais lento, mas os veículos prosseguiram com a ajuda e orientação dos bombeiros que estavam na pista. Por fim, ninguém se feriu gravemente.